Vem, vamos embora, vamos embora caras lindas, vai, ah, ah, vamos embora, vamos embora, olha, está quase, aí está ele. Olá sou o Julio e estás a ouvir a rádio Ribatejo FM. Já sabem que a festa da Moçarrilha vai regressar em grande para celebrar o centenário da freguesia. De 1 a 4 de Julho todos os caminhos vão dar à Moçarrilha, isto com a altura de revelar as primeiras confirmações. David Atunes e da Midnight Band, que contará com a presença especial de Vanessa Silva. Dana Kroll DJ Paulo Mendes Ruth Marlene DJ Bruno Carvalho Oh, vamos embora! Oh, vamos embora! Oh lá, vamos embora! Eu já tinha 18 anos, agora tenho 75 anos, isto é uma porra. Vou ao toque da música, vamos embora. A Moçarria é a festa do outro mundo, podem querer. Vamos embora.